Nós tivemos muitas ocorrências aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, principalmente por causa do vendaval que atingiu aqui a região. Nós tivemos uma chuva no fim da tarde, uma chuva comum da primavera, um dia com muito calor e no final da tarde esse temporal, essas pancadas de chuva com ocorrências de granizo. Granizo atingiu muito aqui a região centro-sul de Belo Horizonte e a região leste. Na Avenida Bernardo Vasconcelos, que a gente conhece bastante por causa de alagamentos, foi talvez a ocorrência mais grave. Uma árvore caiu ali na altura do bairro Ipiranga em cima de um carro. O condutor desse veículo ficou ferido. Uma ocorrência que demorou bastante porque atingiu alguma afiação elétrica, então o Corpo de Bombeiros teve que esperar a chegada da CEMIG para fazer a retirada desse morador. Então a gente teve essas ocorrências e hoje ainda o rescaldo, várias vias interditadas por causa desse temporal. E já deixando aqui uma previsão de chuva para hoje também. Podemos ter pancadas de chuva, então vamos ficar atentos, vamos ficar em alerta, evitar áreas de alagamento, principalmente durante os temporais. Mas mais uma vez, Belo Horizonte e região metropolitana sofrendo as consequências dos temporais. não tivemos grandes alagamentos, viu Paulo? Mas as árvores continuam sendo aí talvez uma questão, um desafio, porque também não é fácil, né? A gente tem uma cidade muito arborizada, mas toda vez que chove aqui em Belo Horizonte, nós temos essas ocorrências de queda de árvore. Tem um inventário que foi feito pela Universidade Federal de Lavras, eu acho que, salvo engano, foi no último ano do mandato de Márcio Lacerda, um inventário que foi feito pela Universidade Federal de Lavras, que fala um pouco sobre essa necessidade de ter uma atenção maior com o conjunto de árvores de Belo Horizonte. O João lembrou, é uma cidade arborizada, mas a maioria das árvores antigas, nós calçamos muitos dos passeios, limitando a possibilidade de nutrientes e água entrar ali onde é a raiz das árvores. Tudo isso tem uma complicação a mais ou uma implicação a mais na manutenção dessas árvores. Ontem foi um espetáculo de queda de árvores que prejudicou o trânsito. Eu, por exemplo, aqui na região do Centro-Sul, ontem, a cidade parou. E sei que em outras regiões também, né? Teve um princípio de alagamento, um princípio de alagamento no 1º de maio, salvo engano. No 1º de maio, nós tivemos ali, no Anel Rodoviário, ali já é comum também, viu, Paulo? No Anel Rodoviário, nós tivemos a água em Poçano em um ponto que já é comum a gente ter isso. Na Avenida do Contorno com Getúlio Vargas, nós também tivemos um alagamento ali na Contorno com Getúlio Vargas, mas foram alagamentos pontuais, não foram aquelas enxurradas que a gente costuma ver ali na Bernardo Vasconcelos, a gente tem ali algumas ocorrências, Tereza e Cristina, foram alagamentos pontuais, mas que serviram para prejudicar o trânsito, talvez, no horário de pico, né? Indo embora, que a chuva da primavera tenha essa característica. No final da tarde, entre 5, 6, 7 horas da noite, a gente tem essas pancadas de chuva, então provocou esses alagamentos que só atrapalharam o trânsito. Devido ao alagamento, nós não tivemos ocorrências graves. A ocorrência mais grave e outras ocorrências que aconteceram foram realmente por causa das quedas de árvores. É muita, muita chuva ontem, foi muito forte, granizo em algumas regiões da cidade, isso dificultou, inclusive, a circulação do trânsito, porque o motorista dirige com mais cuidado, uma série de pequenos acidentes também. E a hora que fui embora daqui, eu passei do lado de 3 ou 4 desses pequenos acidentes, bate na traseira de um do outro, não dá para atender o telefone agora, mas não tem jeito. Você que está ligando para o Paulo, ele não pode estar ocupado. Não ligue para mim agora, estou ocupado, estou trabalhando, mas é isso mesmo. Eu não tenho condição de atender e a pessoa liga, fazer o quê? A vida é isso mesmo. Mas é isso, ontem um trânsito muito complicado e vamos começar a nos prevenir e precaver em questão de horário, mobilidade, porque, como disse o João, agora, na primavera, e vamos assim até durante todo o mês de novembro, a gente vai ter essas pancadas de final de tarde, algumas muito fortes, de muito volume, e a gente vai ter que ter atenção, principalmente para dirigir, para se deslocar, para escolher o melhor horário, tudo isso a gente tem que pensar. Obrigado. Obrigado.